Primeiro pedi desculpa pra você que outro dia você me abordou ali fora, falei que já ia voltar, acabei ficando na reunião lá, esqueci realmente de te dar a entrevista, peço desculpa pra você. A importância é fundamental, os três pontos, eu acho que a gente precisava disso, dar confiança pra esse grupo, eu acho que o mais importante é dar confiança a esse grupo, aqueles jogadores que aqui estão chegando possam ter a possibilidade de nos ajudar, como aconteceu com o Felipe hoje, mesmo com a infelicidade das contusões, mas a gente ficou feliz pelo resultado e eu acho que agora a tendência é o crescimento. Enquanto ela tá pressionada ou não, a minha vida é pressão, porque num trabalho de treinador, todos os times que você for não tem outro resultado a não ser vitória, ninguém espera uma equipe, principalmente como a do Botafogo, a responsabilidade que a gente tem de levar uma marca, um nome, uma história que o Botafogo tem, não é fácil, então quando os resultados não acontecem, as coisas acabam acontecendo de uma maneira até natural. Então essa pressão, se ela for remitida a mim, eu fico mais contente, porque eu tenho condições de absorver e que não deixe, eu tinha essa preocupação de preservar o grupo, pra que eles pudessem render a cada partida. Você vê, todo mundo falou, doito anos, falou no Horizontino, mas jogamos de igual pra igual e hoje a gente teve uma vitória convincente, no primeiro minuto de jogo o time já mostrou o que queria. e com os mesmos jogadores. Então eu acho assim, a gente tem que ter o pé no chão, que o crescimento vai ser natural, as mudanças do meio pra frente, elas estão acontecendo dentro da competição, isso é uma coisa que às vezes acontece rápido, mas às vezes demora um pouquinho, mas eu tenho certeza que o crescimento está vindo e eu só estou vendo a evolução na equipe do Botafogo. Marcelo, nós percebemos que houve também uma mudança de postura, principalmente tática da equipe, o que que levou você a mudar essa postura? Foi a forma como aconteceu os resultados anteriores, porque a gente percebia que você vencendo por 2 a 0, até perguntei pra você no intervalo, vai pra cima, você deu um sinal de positivo, normalmente o Botafogo se resguardava um pouco mais. Essa mudança de postura foi, em função de como os resultados anteriores aconteceram? Não, foi muito mais por conta de a gente estar ganhando peças que possam ter essas mudanças, né? Então a gente teve, já teve o Felipe já pra entrar no lugar ali do Danilo. Quando a gente foi pro vestiário, eu achei que com os dois cartões amarelos a gente ia correr um risco muito grande, já que ele já tinha expulsado um jogador do Ituano. Então eu preferia abrir mão de ter pelo menos um deles ali dentro de campo, pra não correr esse risco e até tentar jogar o time pra frente, como você falou, né? Com três atacantes a gente jogou. Então a expectativa era essa, realmente, de a gente não recuar. A hora que a gente tivesse a posse de bola, de minar o adversário e ir em busca dos gols, e foi o que aconteceu. Eu queria que você falasse sobre uma situação inusitada que aconteceu hoje, né, Marcelo? Porque o Felipe Nunes ficou machucado, como você já havia feito as três alterações, não podia mexer de novo, e ele, na base do sacrifício e tal, até o pessoal no banco gritava, não passa a bola pro Felipe, claro, tava machucado, não sei o quê. De repente ele marcou um gol. Se não bastasse isso, depois ele até teve uma outra oportunidade, você acabou não tirando ele do time, você virou pra trás e falou, pô, o cara machucado, imagina se ele faz dois gols. Queria que você comentasse sobre isso, que é um lance inusitado. Eu nunca tinha acontecido comigo isso aí, né. Na realidade, eu pedi pra que, quando ele teve a contusão, de que ele se posicionasse ali no meio dos dois zagueiros, né, pra gente ter essa contenção e trazer o Léo ali no lugar dele, né, e poder recompor e a gente poder jogar. E acabou, a jogada acabou indo em cima dele, ele conseguiu fazer o gol, eu virei pro banco e falei assim, ó, pô, o cara machucado só faltava fazer dois, né. Aí eu falei assim, ó, toca nele, né, já que ele tá fazendo, a gente tá precisando. Mas assim, foi guerreiro, foi até o final, não é fácil você jogar machucado. O Caio também sentiu o tornozelo, né, e a gente sabe que foi uma felicidade muito grande, eu já tinha feito as duas trocas, tive que fazer a terceira por contusão, e depois aí a gente acabou praticamente ficando com o mesmo número de jogadores, só com o jogador ali que, meio arremendado, ainda conseguiu fazer o gol. Então, fico feliz e parabéns pra ele. Marcelo, boa noite. Boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Alan Dias. Ele foi também um dos destaques do jogo, e em um certo momento, quando você fez a substituição, você tirou o Nunes, ele acabou funcionando ali como um falso nome. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa liberdade que você tem dado pra ele, como ele já como um volante, jogando agora também um pouco mais no ataque. É, ele tecnicamente é um jogador diferente, né, um jogador de muita força, pode ajudar bastante. E nos trabalhos que a gente fez durante essa semana, eu identifiquei que o Danilo fazia muito bem aquela função de um meia chegando, e o Alan Dias, a gente poderia ganhar ele como um segundo atacante ali, com mais liberdade pra encostar no Nunes. E foi isso que aconteceu, né, conseguiu fazer muito bem essa função. Depois, no intervalo do jogo, por eu não ter esse homem de referência, eu já tinha trabalhado não só com ele, como também com o Léo, nessa função de referência. Então, quando eu coloquei o Felipe, foi justamente pra dar liberdade pra ele poder trabalhar naquele setor nas costas dos volantes, né, entre os dois zagueiros ali. E ele tava muito bem. Eu acho que a gente poderia sair até com um placar bem maior se a gente não tivesse tido esse problema de contusão. Mariciano, boa noite. Na entrevista pré-jogo, né, eu até te perguntei se existia a possibilidade de você já entrar com três atacantes, com o Diogo, com o Nunes e com o Serginho. Você falou que não, porque você ficaria sem um atacante no banco de reservas. E essas três peças deram certo, sem o Nunes, no decorrer da partida. Você passa pela sua cabeça agora já iniciar a partida contra o Red Bull, já com três atacantes, pra se afastar de vez, chegar aí e pensar em classificação, até porque o Red Bull, a gente sabe, é um time que joga sem responsabilidade, não tem uma pressão tão forte assim. Não, a gente tá jogando dentro de casa, precisa da vitória. Eu acho que a gente tem que ser inteligente, não pode... Primeiro a gente vai ter que reavaliar todo mundo, porque a gente tem quatro jogadores lá no departamento médico que entraram hoje, né? Então, são dois dias apenas pro próximo jogo, e eu acho que a gente tem agora que descansar, recuperar esses jogadores e ver quem a gente tem à disposição, pra depois a gente ver se realmente precisa ou vai fazer essa formação. Eu acho que assim, eu gostei muito dessa primeira formação que a gente fez no primeiro tempo, e agora a gente tem que ter calma pra poder lançar todo mundo aí, e a hora que precisar, a gente tá à disposição e poder fazer com que esses jogadores, quando entrarem, façam a diferença e a gente ganha a partida. O Veiga, eu queria que você falasse sobre a sua opção de entrar com o Daniel Borges, no lugar do Samuel Santos, que vinha sendo o titular absoluto no Botafogo, e também da opção do Diogo Campos no cômodo de ataque do Botafogo. Bom, o Daniel, eu achei que ele mereceu oportunidade. Primeiro eu achei que ele não deveria ter saído, porque ele jogou muito bem no jogo contra o Palmeiras. deixei que o Samuel voltasse, porque ele tava voltando de contusão, achei que ele poderia, merecia voltar como titular. Infelizmente, ele não se apresentou bem, eu acho que o Samuel, por não ter feito a pré-temporada toda por causa da contusão, eu acho que ele ainda tá sentindo um pouco, é um jogador que precisa estar bem fisicamente, é um jogador que precisa melhorar a parte física, pra ele poder render. Então a gente procurou fazer isso, dar essa oportunidade pro Daniel, porque nos treinamentos ele vem vindo bem, e a gente procurou dar essa chance pra que ele pudesse jogar hoje. No caso do Diogo, é porque é um jogador mais agudo ali pelo lado direito, o Serginho é um jogador que traz mais a bola por dentro, não é tão agudo como é o Diogo, e a gente precisava desse jogador velocista ali pelo lado direito pra poder fazer uma dobra junto com o Daniel. Bom, Marcelo, 4 a 0, obviamente que a vitória, ela dá também uma tranquilidade emocional muito grande pros atletas, e dentro dessa parte psicológica, você pretende fazer um trabalho mais aprofundado em cima do Nunes, bem sendo muito cobrado pela torcida, 12 jogos sem marcar gols, eu sei que ele tem uma função tática que você determina e ele cumpre, e no pênalti acabou sendo infeliz também, você acha que o Nunes agora precisa de um pouco de conversa com ele, pra ele ter menos ansiedade pra sair desse gol? Precisa de apoio agora, né? Eu acho que não só meu, como todos os companheiros, ele faz parte desse elenco, ele foi um cara que nos ajudou muito aí na Série D, tá nos ajudando agora, então, assim, vai ser natural também, não adianta a gente querer forçar nada, ele é um cara inteligente, ele é experiente, ele sabe assimilar muito bem essas dificuldades, então, eu espero que ele tenha na cabeça dele, que todo mundo aqui confia no trabalho dele, e que ele vai ser importante pro Botafogo, como foi até agora, então, as críticas, os torcedores que não gostam, que querem que ele saia, ele sabe dessa responsabilidade, que ele tem com seus companheiros acima de tudo, porque, torcedor é assim, não tá jogando bem, vai cobrar, tá ganhando, tá fazendo gol, vai aplaudir, funciona dessa forma, mesmo os que não gostam, vão aplaudir, então, eu acho que a gente tem que estar preparado pra esses tipos de situações, porque faz parte do nosso dia a dia, e o Nunes é um cara experiente, competente, acima de tudo, tá bem mais tarimbado do que antes, e eu espero que ele possa continuar nos ajudando aí, eu acho que, com certeza, ele é um cara importante, não só pra mim, como pra todo o grupo. Veiga, na sua entrevista pro jogo contra o São Bernardo, você falava que o principal objetivo nesse, porque foi um terço, né, hoje foi a quinta rodada, um terço do campeonato já foi embora, o Botafogo, que era aquele objetivo que você falou, tá fora da zona do rebaixamento, hoje tá na décima colocação, agora quais são os outros objetivos, partindo pra um confronto com outro grupo, que é o grupo do São Paulo, com o grupo do Corinthians, que é o grupo do Agua Santo, um grupo mais difícil? Eu não vejo o grupo mais difícil, todos os grupos são difíceis, eu acho que o campeonato, ele tá bem nivelado, você pode ver os resultados aí, o time ganhando fora, ganhando em cá, perdendo em casa, empatando, perdendo em casa, então assim, eu acho que o que a gente tem que ter é a consciência de que cada grupo que a gente vai enfrentar são decisões que a gente tem que colocar na cabeça que vão acontecer, então nesse jogo agora contra o Red Bull, não tem outro resultado, não tem outro resultado, não tem outro vitória, é uma decisão, não vai ter esse jogo da volta, e a gente tem que ir em busca dessa vitória, então a gente vai trabalhar pra isso, né, então às vezes a gente, eu falei, meio a zero, são três pontos, e é isso que a gente tem que entender, como funciona essa competição, então nós vamos trabalhar pra que a gente consiga, nesse próximo jogo, mais uma decisão, conseguir mais três pontos, e a cada jogo a gente vai buscando isso, independente do grupo, porque a gente sabe que todos os grupos são difíceis, e a gente não vai encontrar nenhum time diferente do que a gente enfrentou até agora. Veiga, chegaram dois jogadores, Carlos Alberto e Felipe Nunes, queria que você falasse sobre esses dois atletas, se você conta com mais algum reforço aí, Botafogo que poderá escrever aí, até mais três jogadores ainda, e quanto a assassina aí do meio campo do Botafogo, contusões, Vitinho, Elton Luiz, e agora não sabe aí o que aconteceu com o Felipe Nunes. É, e também o Stephanie Uri, né, que chegou, foi pro DM, não saiu ainda, ainda tem essa dificuldade ainda, mas assim, a gente está esperando que se apresente mais um atacante amanhã, então eu creio que amanhã de manhã deve estar se apresentando mais um atacante, e depois a gente vai aguardar também a decisão do Stephanie, e a possibilidade de a gente ter mais um jogador, independente de que posição vai ser, a gente vai ter uma conversa com a direção, e saber qual o setor que a gente vai buscar esse atleta, para que possa reforçar o nosso grupo aí. Marcelo, eu queria que você respondesse duas situações, primeiro que a gente já viu lá contra a Ponte Preta, o Botafogo utilizou muito pouco dos chutões, da ligação direta, hoje quase zero, um pouquinho só no primeiro tempo, mas depois só bola no chão. Você falar sobre isso, e também sobre essa sequência que o Botafogo tem, de times, teoricamente, do mesmo tamanho deles, e a hora de agora, de embalar na competição de vez. É, a gente sabe que são jogos decisivos, jogos importantes, que a gente precisa da vitória, principalmente dentro de casa, então, eu espero que a gente continue tendo esse crescimento, buscando as vitórias aqui dentro de casa, para a gente ter tranquilidade de fora, poder enfrentar esses times aí, de igual para igual, e poder arrancar pontos importantes, que vai ser bom para o Botafogo. Então, eu acho assim, essa sequência, ela pode nos dar a possibilidade, a gente chegar entre os dois primeiros, e ainda classificar entre os oito. Chutões? Bom, os chutões são trabalho, é o trabalho que está fazendo com que a gente tenha mais confiança, que saia com essa bola trabalhada, que as opções que nós temos de frente, possa ter o desafogo para quem está de trás. Então, assim, a gente vem cobrando bastante isso, né, de não ter essa ligação direta, a não ser quando a gente tem uma pressão, e a gente pode explorar a segunda bola no campo do adversário. Mas, a gente tem trabalhado, tem insistido muito, tem mostrado os vídeos para eles, onde a gente tem errado nessas saídas, onde a gente pode sair, para não correr nenhum risco, né, e hoje aconteceu do jeito que a gente tinha conversado, e dificilmente a gente sofreu desse problema, de ter que toda hora fazer essa ligação direta. Então, eu acho que, é um time que vai ganhando qualidade, principalmente com esses meninos que estão chegando aí, não só o Carlos Alberto, como o próprio Felipe, o Danilo, são jogadores muito técnicos, o próprio Alandia, são técnicos, são jogadores que sabem jogar, e eles têm essa responsabilidade de fazer a criação do nosso time. Obrigado, Marcelo. Marcelo, pode ser uma pergunta? Pode, pode. Como você resumiu isso, o Botafogo, essa última palavra? Valente. Valente, eu acho que, em todos os sentidos, né, a gente precisava desse resultado, e eles foram valentes, para enfrentar um adversário que todo mundo falava que podia suspender o Botafogo aqui dentro. . 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 Obrigado.